E a moçada toda que recebeu esse poste animal da equipe da Possible Skate Profissionais, é, agora tão aguardando aí a galera sair todo mundo junto aí pra ir direto lá pra gringa, é, olha que paredão animal que esses caras tem na Big Wave, é, animal mesmo. Então a galera aí só tá aguardando aí pra sair todo mundo junto pra chegar lá na gringa e o bicho pegar e não aliviar, é, vamos aí galera. E o Mahé trocando o seu tênis aí, agora botando aquele tênis especial pra fazer aquelas manobras radical pra montar esse videoclipe aí que ele sempre faz da possível e aonde que ele vai pra mostrar pra galera no seu canal, parabéns aí meu, ele e o Rodrigo Lima, isso aí. Diretamente agora da gringa, chegando aí a galera tá esperando aí esses profissionais fazerem aquela apresentação animal de skate aí, cumprimentando a galera toda aí e o bicho vai pegar e não vai aliviar. É galera, enquanto aí jogando aquela sinuquinha muito esperta aí, só que os caras pra jogar sinuca tão muito mal, meu Deus, é, é ruim hein. Mas tudo bem, vamos ver no skate como é que tá essa galera aí, vamos lá. Fá recordando aquela aquecidinha, nesse bowl perfeito, maravilhoso aí da gringa, que meu Deus do céu, que coisa linda. Olha, com essas manobras radicais aí, não tem coisa melhor de ver, né, é só curtir. E a galera da gringa tá vendo, fazendo presença aí, ó, não deixando o baile não, tá curtindo aí junto com o pessoal dos profissionais, é isso aí. Só que na minha época, em 1979, os bowls eram três vezes, quatro vezes maiores do que esses aí, mas isso aí foi muito tempo atrás, né. Eu acho que eu já ando muito de skate, foi uma das fases mais lindas da minha vida, valeu? E meu amigo Ferson fez altas imagens, é alucinante, lá na Big Wave e também aqui na pista da gringa. É, valeu Ferson. E aí galera, tem mais ainda na sequência aí, valeu? Um abraço, tô na Mídia TV, fique com Deus. E o Marreco aí, fazendo seus 40 anos, fez um shape especial pra mostrar aí que o bicho pega na alivinha. Mídia TV, fique com Deus. Mídia TV, fique com Deus.